Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Yoyo e bem-vindos ao Meu Mundo! E hoje eu vou fazer aqui uma aula de patinação. Não é patinação no giro, é no chão mesmo. Ah, e se você quiser ver eu patinando, bora ver o vídeo? Vamos ver tudo como é que é lá dentro! Tchau, tchau! Pessoal, eu pensei que ser solvula era muito fácil, mas estar sobre rodas é bem difícil. Pessoal, a primeira aula foi só tentar andar, de tentar se equilibrar. Eu só sei que eu vou continuar tentando. Agora é hora de tirar o patinzinho e ir embora. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite e ative o sininho.